O Servistar, uma loja que inaugurou há pouquíssimo tempo aqui em São Paulo, uma loja de padrão americano, onde você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua casa, desde brinquedos até tinta. E por falar em tinta, eles têm aqui a Souvenir com um projeto muito legal, é o Self-Color, onde você vai escolher entre 700 cores ou mais de 700, aquela que você quiser. Eles misturam as tintas através do computador. Se você tiver uma foto da sua casa e quiser saber qual a tinta vai ficar melhor, você traz a foto, eles vão colocar aqui no scanner, vão imprimir para você, e você leva para casa, mostra para a sua mulher, vê se ela gostou, gostou, e você vem para cá e compra a tinta Souvenir misturadinha naquele tom que a sua mulher sempre quis e você sempre achou dificuldade de encontrar. Vamos entrar aqui na parte do estande da Norton, tem bastante variedade em lixas. Essa lixa para madeira a partir de 12 centavos, você já leva uma como essa aqui. E olha, uma loja que tem 1.500 metros quadrados de showroom. Tem variedade, você não acredita. Quando eu te falei, tem brinquedo, tem enfeite de Natal, tem tudo, a parte hidráulica, tem também ferramentas, a parte elétrica, o que você precisar. Ventilador, agora para o verão, uma excelente pedida, tem esse aqui com controle remoto, da Lorenzetti, 6 parcelas de R$ 29,90. E torneira, que eles estão vendendo muito, essa aqui, ó, torneira Deca para lavatório, 3 parcelas de R$ 14,80, assim, na cor prata. E o portador de grama da Tramontina, 4 parcelas de R$ 42,48. Isso aqui é só um exemplo, tem muito mais aqui na Servistar. Promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 8h30 até as 8h30, domingo, das 8h30 até as 6h, na Rua Assungui, 432, na Saúde, que é super fácil, fica na altura do 2.300, na Rua Santa Cruz. Telefone 6160-0633. Servista, venha que você vai adorar. E aí Obrigado.